Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarcou nesta manhã para a cidade de Ipojuca, em Pernambuco, onde visita logo mais às 9h50 as obras da refinaria Abreu e Lima, que é considerada uma das dez maiores obras do PAC-2 e deve ampliar a capacidade de processamento nacional de petróleo. Às 11h, Dilma participa ao lado da presidente da Petrobras, Graça Foster, da cerimônia de conclusão das obras da P62 no estaleiro Atlântico Sul. A plataforma P62 vai produzir, armazenar e transferir petróleo. Bom, e a previsão de retorno da presidenta à Brasília às 4h30 da tarde e, às 5h, ela tem reunião marcada aqui no Palácio do Planalto com a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffman. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.